Olá, pessoal! E aí, como você está? Espero que estejam todos bem, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês uma deliciosa sobremesa com três ingredientes. Ó, muito fácil, rápido, prático. Eu tenho a certeza que você vai fazer aí na sua casa com o pé nas costas. Show de bola! Já deixa aí o seu joinha, já se inscreve no canal e ative os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até você, até a sua casa. Para a nossa deliciosa sobremesa com três ingredientes, nós iremos usar duas caixinhas de creme de leite, duas latas de leite condensado, duas embalagens de gelatina de morango. Você pode estar usando aí o sabor que você mais gosta. e vamos estar usando aqui um litro de água. Bora lá para o nosso preparo. Primeiro passo dessa gostosura, vamos colocar aqui nosso creme de leite. Lembrando, colocar sempre com o fogo desligado. Meu fogo está desligado. Vou pegar aqui todo o creme de leite. Agora vamos colocar aqui nosso leite condensado. Agora, antes de nós ligarmos o fogo, vamos misturar bem mesmo aqui. doce, prático, rápido e fica uma delícia. A delícia é gostosa, né? Já está bem envolvido aqui. Agora vamos ligar aqui o fogo baixo. Agora não tem segredo. Vou continuar mexendo aqui, até ele dar uma apurada, até ficar aí um ponto. Estou aqui já há 15 minutos, mexendo. É o único trabalho que a gente tem, é ficar aqui mexendo os 15 minutos. Esse é o ponto, pessoal, olha. Agora eu já vou desligar aqui o meu fogo e vou deixar reservado. Olha que bonito. Segundo passo agora, vamos fazer a nossa gelatina. A gelatina não tem segredo. Você pode estar seguindo aí na embalagem, tem a receitinha de como fazer a gelatina. Ó, não tem segredo. Bora lá. Vou colocar aqui, reservar meio litro d'água e vou colocar aqui 500 ml de água e vou colocar aqui para ferver. Nossa água já começou a ferver. Vou desligar o fogo e vamos adicionar aqui agora a nossa gelatina de morango. Olha aqui. Vou mexer aqui até dissolver. Nossa gelatina já dissolveu. Agora vamos colocar 500 ml de água gelada aí, pessoal. Voltando aqui, agora vamos bater os nossos ingredientes aqui. A gelatina, o doce. Olha aqui a consistência, vou mostrar para vocês. Está em temperatura ambiente. Olha que gostosura. E antes de bater aqui, se você quiser receber aí receitas, dicas por e-mail, acesse aí na descrição do vídeo, faça seu cadastro. Nós vamos mandar aí para vocês. Bora lá? Vamos colocar aqui a nossa gelatina. E vamos acrescentar o nosso doce. Olha, pessoal, que bonito. Gente do céu, isso aqui vai ficar uma gostosura de bão. Ficar um recheio na panela aqui. Depois a criançada faz a festa. Já está batido o nosso doce. Agora vamos colocar aqui em uma forma. Olha que bonito. Olha e o cheirinho. O cheirinho está maravilhoso do morango. Vou colocar aqui. Nossa Senhora, pessoal. Vou colocar aqui para não colocar o recheinho. Olha que sobremesa maravilhosa. Rende bastante. E agora vamos levar na geladeira. E vamos deixar lá cerca de umas duas horas, duas horas e meia para gelar. Fechou? A nossa sobremesa de três ingredientes já ficou pronta. Ficou cerca de umas três horas na geladeira resfriando. Olha como ficou bonito. Show de bola. Agora eu vou estar usando um quarto ingrediente para decorar. Vou estar usando aqui os morangos. Aí fica a seu critério. Eu vou estar mostrando para vocês aqui de uma maneira fácil, prática, para a gente estar decorando aqui esse doce. Vamos colocando aqui os morangos. Vamos, primeiramente, um voltado aqui para o outro. Olha que sobremesa mais linda. Vamos colocando aqui agora dois morangos em cada avão. Show de bola, gente. Olha só que bonito que ficou. E se você gostou dessa receita, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Arroba Delícia Gostosa Oficial. Te espero lá, hein? Então, chegou agora a melhor hora. A hora tão esperada. Bora lá experimentar essa gostosura aqui, né? Deixa eu pegar aqui um manguinho. Olha, pessoal. Que coisa mais gostosa. Olha. Top, né? Chegou a melhor hora. Que delícia, gente. Gente do céu, mas tá muito gostoso. Top. Se você aí gostou dessa gostosura, que eu tenho a certeza que você deve ter gostado, porque ficou, ó, uma delícia. Deixa para a gente aí nos comentários. Compartilhe o vídeo aí com toda a sua família, com seus amigos. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.